Fala gente boa, beleza? Negócio seguinte, vim trazer pra vocês hoje um vídeo que na verdade é pra mim Sim, esse vídeo é pra mim, por quê? Eu preciso urgentemente cuidar da minha pele, por quê? Eu sei que com maquiadora, sua pele não pode dormir de jeito nenhum Tudo cagada Então, pra isso hoje eu vou me ajudar e vou fazer uma limpeza na minha pele Com tudo que eu tenho de jeito É o seguinte, vamos começar com uma limpeza nessa pele, tudo bem? E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, beleza? Fechou? Vem comigo Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nada Dá like nesse vídeo Se inscreve aqui nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo E é isso, bora pro vídeo Bom, meu negócio é o seguinte, vamos lá Eu tenho aqui comigo algumas coisinhas e eu vou mostrando pra vocês o processo que eu vou fazer Primeiro, eu tenho aqui um potinho E tenho aqui um sabonete líquido da Eudora E eu vou colocar um pouquinho aqui Não é a embalagem dele, tá? Eu já troquei de embalagem o sabonete líquido Eu vou pôr aqui, ó Um pouquinho só Pra gente limpar a pele Eu vou colocar aqui agora um pouquinho de açúcar Tá? Um pouquinho só E vou misturar com o meu dedinho Eu vou fazer uma esfoliação com isso Aqui, ó E vou fazendo movimentos circulares E mais, principalmente, aquele cheio de carne E depois que eu esfoliei Com essa cara linda Na minha criança casada Eu vou lá lavar E já volto Beleza, já fiz essa limpeza O ideal é você fazer, pelo menos, essa limpeza uma vez por semana Isso já é vida demais E quando eu faço, olha Eu já sinto uma diferença muito grande na minha pele O negócio é o seguinte Você não precisa ter esse sabonete líquido Basta você ter um sabonete líquido aí na sua casa Pra poder fazer uma espuminha Limpar Mas que seja um sabonete líquido bom Que limpe De preferência que seja de pele Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar Essa máscara é antigueira Da Avon A máscara é bem antiga Do Avon Essa é a máscara de pepino Tá vendo? Tá vendo? Eu vou passar no meu rosto Ela é aquela máscara que seca E depois Você tira Tipo uma colinha Eu vou fazer isso toda semana E vou passar creme todos os dias E eu quero ver o resultado Dessa pele Durante um mês Por que eu falei que esse vídeo é pra mim? Porque eu preciso ter o hábito De fazer isso Então pelo menos gravando pra vocês Eu tenho esse compromisso Bom, agora eu vou deixar secar E já eu volto Gente, mas se você ver A pele que eu tava E a pele que eu tô agora Vocês não acreditam Vocês não vão acreditar Porque é sério E é isso, gente A pele é essa O tratamento é esse E por um mês Eu vou testar essa pele Daqui um mês Eu volto aqui pra dizer Pra vocês O que que eu achei Desse cuidado com a pele Porque eu preciso muito Eu queria deixar uma dica Pra vocês Que tem manchinhas Porque eu sofri Muito tempo Com manchinhas E isso é terrível Porque a gente não sabe o que faz Bom Tem manchas e manchas Não são todas Não são todas as manchas Que saem com essa pomadinha Mas eu vou indicar pra vocês Uma pomadinha Que tirou essa manchinha Minha aqui, ó Eu ainda tenho um pouquinho dela Eu vou passar mais Mas eu ainda tenho um pouquinho, ó E é essa aqui, ó Acho que é manchinha de sol Sabe? Hidroquinona Deixei pra vocês me verem E eu comprei na farmácia É tipo um ácido Eu paguei 40 reais nele 39 alguma coisa Os quebradinhos E assim Eu passo só no lugar Que eu tenho manchinha Eu passo pouquinho Passo só a noite Ela não pode com luz Nem de luz Assim Artificial Nem luz do sol Então você só passa a noite Pra dormir No outro dia Você lava Tira E coloca protetor solar Porque senão vai manchar A sua pele Então faz assim Um dia você passa Um dia você não passa Um dia você passa Um dia você não passa Até sumir Não precisa de receita E ela tava bem mais clara Do que ela já era Porque tipo Ela era muito Ela era bem escura E hoje não tá mais tão escura Igual antes Eu só não tô usando Porque eu não tô tendo condições Porque eu tô saindo demais Então assim Pra mim ficar saindo no sol Com ela Mesmo com protetor solar Mesmo com protetor solar Já é perigoso Então a gente começa A evitar um pouco Pra deixar a pele melhor Então é isso Essas são as minhas dicas De hoje, querido Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Pra não perder nada Clica no gostezinho aí Pra ajudar a gente Na divulgação desse vídeo Compartilha também E se inscreve Nas minhas redes sociais Me adiciona lá Me segue lá no Instagram Porque lá eu posto diquinhas E eu preciso de mais pessoas Pra ter mais conteúdo lá Pra vocês Porque senão Eu não vou ter muito conteúdo Porque senão Ninguém interage comigo E eu fico lá passando De palhaço Mandando dicas à toa Pra vocês Vocês não veem Então se vocês veem aqui Eu passo aqui Se vocês veem lá Eu passo lá também Então E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tchau Faz tchau Tchau Faz tchau Vem de novo Tchau Beiji mamãe Faz tchau Ai Tchau